Amor, tu tá pronta? Vem Tô pronta, amor Se for a vontade de Deus Se for Eu tô pronta Olha isso, amor Será que dá pra ver eu ali? Ih, acho que dá, hein Ai, tá vazio o carro, amor Ele só identifica pessoas ricas Pessoas pobres ele não consegue filmar, amor Cara, olha isso, amor Dá até pra ver que a gente estacionou errado Olha aqui Eu estacionei em cima da faixa, amor Do cadeirão de passar e dos carrinhos passarem Não, é que é da grávida É de grávida? Tudo bem, tá tudo certo, então Amor Eu, ó, eu ponho a barriga pra fora assim, ó Tô grávida Mas eu não tô, tá, amor? Desculpa, eu não tô Amor, tu quer dizer, então Que a gente tá estacionado na vaga de grávida Quando tu acelera é óbvio que vai rápido Eu queria te mostrar que eu consigo sair bem rápido com esse carro aqui, amor Nossa, amor Dá pra sair por aqui? Ah, dá, sim Claro que dá Tem uma seta ali que me diz que dá Nossa, mas é muito bom dirigir, amor Sério E não faz barulho Essa é a parte mais impressionante desse carro, amor Eu quero carro assim Quando que tu vai comprar? De barulho já me basta 2040? Tu já me basta, fazendo barulho É O tempo inteiro 2040? Não 2050? 2023 Nós vamos estar morando na rua com um Audi elétrico e Tron Morando dentro do carro A gente vai estar morando num Audi e Tron, amor Escreve o que eu tô te falando Porque eu já vou ver com os financiamentos da Audi Eu vou botar o Piuí como garantia Amor, a Audi não financia É o banco que financia Ai, que susto Eu ia dizer como é que se compra um carro sem ser financiado Eu nem sei da existência disso Bom, amor de Deus Ai, barulho de moto Ai, depois que eu entrei nesse carro Eu não suporto mais o barulho da cidade Fecha tudo Eu quero ficar na minha, entendeu? Nesse meu mundo aqui Nesse meu universo Que se restringe ao... Ao interior do carro Ao interior desse carro Eu não preciso de mais nada pra ser feliz A partir de hoje Tu não precisa de mais nada pra ser feliz a não ser esse carro Da ricota e do parmesão E de mais o quê? E de tinha tristeza Ai, minha joia Ai, a mais preciosa das joias Maior do que qualquer carro Melhor do que qualquer carro Vamos, gente Eu sei que o carro de vocês não é elétrico Mas pelo amor de Deus, né? Nossa, que idiota Tu vê, né, amor? Deus Ele só dá esse tipo de coisa pra quem merece Quem não merece, não tem É por isso que... Tu não tem? Não tem É por isso que eu não tenho Porque se eu tivesse um desse aqui Eu não sei É um perigo, entendeu? Eu não sei como eu agiria Nossa, mas isso aqui Me lembra daquela história De que dinheiro não compra felicidade, amor Dinheiro compra felicidade Dinheiro compra felicidade Dinheiro não compra saúde Tá? Dinheiro não compra saúde Mas se você é uma pessoa saudável E tem dinheiro Você é uma pessoa feliz Porque é impossível ser infeliz Dentro de um carro desse, por exemplo Depende? Vai que tu vai pegar um... Vai que tu tem que visitar tua sogra Porque tua mulher decide Que de vez que vocês pegarem a estrada Pra testar o carro E pra testar toda a potência dele Não, ela decide ir pro meio do mato Passar por estrada de chão E visitar a sogra Não, é dentro do mato É só o interior Aí pode ser que realmente A pessoa não seja tão feliz Mas ainda assim ela é feliz Eu ia dizer o engarrafamento, Leonardo Ah, mas eu acho que no engarrafamento Eles abrem que nem ambulância Pra um carro desses passar Eu acho que todo mundo vai pro lado E tu só vai passando, sabe? Ah, inclusive tem um amigo alemão Aqui na frente, ó Um assim como nós, né? O Rai Society A gente costuma andar juntos A gente anda em comboio Nós, ricos e poderosos É assim que a gente funciona A gente anda juntinho sempre Pra não se misturar Nós, ricos e poderosos Eu acho que a gente não pode entrar nesse time Meu amor, desculpa Tá bem longe disso A gente não pode entrar nesse time Mas a gente pode entrar no time Casa de Queijos Que é onde a gente tá indo agora Comprar queijo em promoção Porque segunda-feira a vida volta normal E a gente não pode pagar 35 reais num quilo de queijo A gente tem que comprar o queijo em promoção Então nós estamos indo lá no time Casa de Queijos De Caxias do Sul Pra comprar o queijo barato Com o nosso carro de mais de meio milhão de reais isso aqui Mas é assim que eu acho que os ricos fazem, amor? Eles compram coisas na promoção Pra guardar dinheiro pros carros Nossa, amor Será que finalmente tu vai entender o que eu penso sobre a vida, amor? Mas querido, eu economizo um monte E vai parar de comprar faca Que vem com suporte de madeira E com 50 reais a mais por causa do suporte? Tu concordou? Ah, eu sugeri uma outra opção Tá, e aí? Era só tu ter dito Não, não vamos levar aquele ali Então porque esse aqui é muito mais barato Tu podia ter argumentado Não sou concordado, então Hashtag chateada Encerrando esse vídeo agora Para ter uma DR Para termos uma conversa Eu retiro o que eu disse Um homem pode estar nesse carro e ser infeliz Um homem pode estar nesse carro 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 Obrigado.